A missa de ação de graças foi realizada na tarde do sábado no auditório do Colégio Maria Imaculada. A cerimônia religiosa comemora o dia de Maria Imaculada Conceição, padroeira da instituição e também a canonização de Madre Carmen Salias. Na abertura da celebração, os alunos da escola, com skates, agradeceram as pessoas presentes com a frase Você veio celebrar conosco, sejam bem-vindos. Estudantes com patins montaram também o rosto de Madre Carmen Salias, uma pintura feita pelos professores do colégio. O trabalho de Madre Carmen Salias, que fundou a Congregação Concepcionista de Ensino e de Evangelização, ganhou o mundo e hoje está presente em 16 países que foram representados pela entrada das bandeiras. A Santa Missa em ação de graças teve sequência, foi presidida pelo Padre Celso Abreu de Jesus da Paróquia Santa Luzia e com celebrada pelos Padres Adilson da Paróquia Santa Terezinha e Luiz Antônio Pena da Sagrada Família. Durante a celebração, o Padre Celso destacou que a Igreja contempla a Maria Imaculada pelo dia 8 de dezembro, santa que foi preservada por Deus das manchas do pecado para gerar o Filho Jesus Cristo. E disse também que Madre Carmen Salias, fundadora da Rede Concepcionista, viveu com fé e deixou um rastro de santidade, tanto que esta lição de amor ganhou o mundo. É a festa que nós celebramos hoje, tem o sentido primeiro exaltar a Deus, porque Ele nos faz santos, nos chama a santidade, a Virgem Maria, a Santa Carmen, fundadora dessa comunidade, mas também nós somos chamados hoje a valorizar a família e a valorizar a educação. É na família que a criança aprende a amar a Deus, amar o próximo. Para Padre Adilson e Luiz Antônio Pena, os cristãos devem ser o exemplo de Madre Carmen Salias, que viveu para fazer a diferença, buscando sempre a verdade e viveu o amor e a fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo quando veio a esse mundo, Ele não veio para ser mais um profeta, Ele não veio para ser simplesmente um anunciador, Ele veio para fazer a diferença, padeceu a morte de cruz, ressuscitou, que foi o único e assim nos deu garantia de vida eterna. E Santa Madre Carmen também, na sua caminhada vocacional, escolheu amar de perto a Deus e criou um caminho de educação para a fé e para o amor. E nesse ano da fé, que vamos celebrar junto com o Papa Bento, é um tempo oportuno de nós vivermos uma fé edificada no Cristo, que sabe viver a santidade e multiplicar a presença dessa grande notícia que é Jesus, que nos educa para a felicidade. Na cerimônia religiosa, as irmãs da congregação da Rede Concepcionista de Ensino fizeram a renovação dos votos para continuarem seguindo os passos de Madre Carmen Salias. É uma vida de agradecimento, de louvor, porque estou doando diariamente a vida em bem dos outros. Então são as 24 horas a gente doando através da educação, através da evangelização, ajudando as pessoas a serem mais felizes. Reita de Cássia e Justi pertencem ao movimento leigo da congregação concepcionista e também fizeram a renovação dos votos e continuar seguindo o exemplo de Madre Carmen. Para mim é uma alegria, porque eu me identifico com o carisma de Carmen Salias. É uma oportunidade que eu tenho de vivenciar a educação através desse carisma. Então eu me sinto família concepcionista, leiga concepcionista. Para continuar então, por muito tempo. Por o tempo que Deus me permitiu. A Santa Missa terminou com alunos do Colégio Mara Imaculada com um terço nas mãos, em ação de graças ao som da música de Roberto Carlos. Música 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 Sempre que nós convocamos os pais para qualquer atividade aqui na escola, eles estão presentes. Nós motivamos e eu creio que o incentivo da família para as crianças é tudo também. E para nós educadores também. A presença do pai e da mãe significa muito para nós. Para os pais, participar da Santa Missa foi algo muito especial, porque puderam cantar e louvar Mara Imaculada e também Madre Carmen Salias, que foi canonizada no dia 21 de outubro. O colégio vem sempre fazendo essas missas, a gente procura participar sempre, trazendo a família. E Carmen Salias faz com que a gente reflita a importância da família. A gente está com a família, então isso é muito importante, a gente está sempre junto aqui. É comemorativa com a data, foi uma missa realmente especial, uma missa que tocou os nossos corações, que fez com que a família pudesse se reunir nesse dia, nessa tarde aqui no colégio. Foi muito importante. Interessante, porque o colégio sempre promove a união das famílias. Então, para a gente que está na comunidade, família católica, é importante participar. Você vê o auditório sempre cheio, as famílias participando. Isso traz mais união, as famílias ficam mais próximas, nós educamos nossos filhos junto com a igreja católica. Isso faz um bem danado para a comunidade.